O agulho é mó fácil, mano. No console é só mudar pro controle tático e deitar com o analógico e no PC é atirar segurando o control. Qual a dificuldade, velho? Ah, eu também não entendo. Faz essa porra também, mano. Se o cara deitou, acompanha a mira dele deitando, mano. Foda-se. Não, e na real, em teoria, a mira dele tá balançando e a sua tá parada, né? Ele tá fazendo duas coisas e você tá fazendo uma. Em teoria, você tá mais focado. É que dá raiva morrer de qualquer maneira. Então quando você morre, você fica médio. Pô, eu te falo que a única coisa que não me deixa médio no Rainbow é cair dando dropshot, velho. É, então, dropshot não é menos... Porque eu acho lento. Eu acho o dropshot do Rainbow muito lento. Tipo, o cara vem... Não, eu dou, às vezes, no susto, velho. Tipo, deito no susto e tal. E eu nunca falei, caralho, maluco, filha da puta, dropshot. Eu acho que nunca me incomodou essa porra. Me incomoda mais morrer pra pixel do que dropshot. Não, me incomoda mais a porra de azar desse jogo, velho. Nada, nada. O jogo é muita sorte, mano. Porque, tipo, você morre com um tiro, então se você dá bobeira a um segundo, você tá morto, velho. Mas você não fica médio quando você morre pra killing roll e aquelas porra, mano? Tipo, o cara para num ponto e ele fica olhando e aí o pixel é branco. E aí quando o pixel fica escurinho é porque você passou por ele e aí o maluco desova de bala e você morre e você nem viu da onde. Nossa, isso pra mim é o limite da raiva, mano. Pati, Pati, carrega a nós. Ô, querido, vamos nessa. Tá fazendo live, não? Eu não, nego. Pô, eu queria ver as patentes novas, mano. Ninguém pegou patente nessa porra ainda. Eu só vi a de ouro. Eu não vi nenhuma ainda, mano. Ah, não, mentira. Eu vi sim. Alguém pegou. Alguém da minha lista aqui pegou prata. Tá bonitinho assim. Ah, de ouro eu achei muito bosta, mano. É tipo, é um bagulho dourado com um número no meio. Quarta fechada, pode entrar. Pode entrar aí, ô, o Sledge. Nossa, eu aposto na minha bunda que eu vou subir aqui e alguém vai sair lá em cima. Pô, sério? Que a câmera tá aqui? Ô, Léo, estoura essa parede aí. A parede. Puta, tô fortificado lá dentro. Tô indo por dentro? Tamo. Ó, o cara saiu aqui. Oxi, vamo que o metrô não foi pra breja. Entendi não. Não joga nada, não tô com medo de pegar resenha. Eu levei o vent e o snow Atrás, atrás, atrás Tá ouvindo o passe Vambora Puxei, puxei Pra cá, pra ti Olha, ele tá ali Tá deitado ali Boa, caralho Caralho, filha da puta Caralho, mas a mina tava muito baixa, mano É que ele tava deitado Ela tava rastejando lá atrás Entendi Vou de mira 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 Acho que na próxima, Odrezinho Eu vou de Thatcher, mano Porque os caras tão metendo choque Ele foi embaçadíssimo de abrir ali Aí eu vou ver se os caras pegam Ibaneta ou Termita Ibaneta e Termita Mas eu acho que o negócio é esse, sabia, mano? Eu acho que o nego tá jogando um jogo muito hardcoremente, tá ligado? Não tem essa de casual, de brincar e tal E nós que sempre brincamos muito A gente tá se fudendo Porque a gente dá umas entradas meio louca e tal E o cara tá parado, mirado na porta, tá ligado? Não, porque antes casual era pra brincar, né, mano? Agora casual os caras tryhard é como se fosse rank Sabe o que que é? Eu acho que a galera tá com medo de fazer MD10 Porque tá todos os tryhard fazendo MD10 agora Aí tem muita chance de cair com tryhard, tá ligado? Sim Porque tá todo mundo sem rank Aí tá todo mundo na casual Ele levando a casual como se fosse a vida Pegando for real Queridos, fortifica tudo aqui, pelo amor de Deus Eu acho que esse spot com mira a gente não perde, não Nossa, show, hein? Ah, é óbvio, é óbvio que não morreu, né, mano? Três bocão nessa filha da puta De onde a gente pega? Ih, tem glass Mas vieram no sul Nossa, mano, que ódio que eu tô, velho Tenho uma ideinha Mano, mesmo que eu não tenha pegado um tiro na cara dela Quando a gente acertei no corpo e nem caiu a desgraçada Jogo bugado do caralho Eles nasceram no sul, mano Com medo de glass, velho Nó Tô com o cu do... Jogo quebrado, vai tomar Não passo uma agulhinha Caralho, eu tô com essa trocação do caralho, hein Mano, é só pegar um na vidreta e um aqui GG, queridos Sabe que o Favarás tem que bater nesse negocinho vermelho aí, né Mas não derruba não, derruba não que ele tá apagado Só se o cara passar aí Odrês, eles tão dentro já, filho da puta? Eu tô com a câmera no corredor aí Passar a cozinha e a escada eu vejo Doc, vai tomar, mano Por que ele tá avançando tanto? Eu não tô me dizendo Pode tirar a cara, Doc Você pareceria eu vejo Agora é o dele Olha o laser ali na parede Sério, arrasta pra cá, arrasta pra cá, arrasta pra cá Não na cara, não na cara pra ti Não na cara pra ti Tem glass ali Os caras destruíram a câmera com a C4 Mano Ah, mano É sério que esse cara viu que eu derrubei o vidro? Puta, vacilei, mano Ah, eu droppou do alçapão, mano Cuidado, tem uma abertura atrás de vocês Puta, vacilei muito, mano Eu devia muito ter mantido o spot que eu tava Boa Joga recuado Tem uns cap que ainda é pra eles caírem Pra você, esse Netuxo tá alagando também? Tá tipo, ele tá transportando? Sim, sim O Netuxo, né Desde a outra partida ele tá trabalhando muito Ué, amigo Boa, caralho Vai, vai, junto os dois Vai, vai, junto os dois Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai pra cima dele, mano Boa, time Boa, caralho Ah, é os caras começaram agora, coitado Mas você vê, a galera tá levando muito a sério o casual, mano Xaxa, mano, jogar desse jeito aí O último blitão sobrevivente de jogar desse jeito O maluco Onde é que eu peguei essa porra, mano? Eu vou de... Eu vou de Thatcher, mano Ó, se um de vocês quiser pegar uma Iban e não ter mais Depois dessa, bora, bora pra ranked, mano Depois dessa aí, mesmo Foda-se Bora Bom, joga safe, né É que o ideal era a gente fechar a party, né? O que eu compro? Ó, o Gabriel Alves mandou pra mim no Twitter O que eu compro? Hulk ou Montagne? Você é fera no Rainbow Six e tá fera no LOL Ô, louco, ó Esse aí mentiu bem Ah, mentiu do... Pô, é Hulk, né? É, cara, é ele e o Drizzy Não é não, tio, tá louco? É, mano Oxe, cê é louco Ô, cê é doido? O Drizzy, mano, ele tá vacilando aí O Drizzy tá em live lá, nego Não é ele, não Não é, mano Vai lá, ele tá em live, é sério Abre lá, é na Azubo É na Azubo, Drizzy? É Azubo.tv barra babaca Acho que é isso De graça, né? Eles estão de Mira? Ah, não vi Eles estão de Bench, eles estão de Valky Nossa, com meu Deus Já foi entrar Valky Salve por Deus, irmão Eu vou voltar a jogar de Valky Eu utilizei o Bench já Cuidado Ibana não morre Ibana não Então, o menino perguntando aí nos comentários Hulk ou Montagne, queridos Comecem sempre a comprar um Hulk Melhor defesa Ó, Léo, ciruga aí Você vai ter que estourar uma parede na direita Vai, rápido Vai, rápido Vai, rápido Vai, rápido Vai, rápido Vai, com a este Com a este, com a este Na direita Do outro lado Do outro lado A parede Não, não vai não Tem um buraco lá O cara vai te matar Caralho, que ódio desse cara dando retorno Tem um buraco na parede reto com você Cuidado Puta Que agonia esse cara me Replicando áudio Ó, tem dois na cabine É Entrei, puxei Estou correndo, estou correndo Peguei Peguei, peguei, peguei Até joguei fogos aqui pra mim Foda-se Foda-se É, não dá, não dá Aí, ó Tive que pegar o refénzinho Show É, mano É o Patife e o Drift Ah, mentira Ah, não é É nada, mano É não É nada É nada Respeita meus destaque Respeita meus destaque aqui Deixe seu like aí Mas é nóis, fui É, não dá